Ei, vocês falam de uma língua diferente. Oh, gringuei. Não, não, não. Não me peguei. Inglês? 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 Ok, vocês, vocês ouviram como vocês falavam de uma língua diferente. Mágic em inglês, mágic em inglês. Quem fala inglês? Como vocês estão fazendo? Crosman. Lá, senhora, senhora, senhora. Venha aqui, senhora. Venha aqui, Crosman. Deixa eu te perguntar algo antes de ir. Não, você vai morrer. Você gosta de brasileiros? Sim ou não? Eu quero dizer, sim, eles são bem legal. Eu nunca vi uma. Eu nunca falo com uma. Você não parece que você está falando verdade. Eu estou. Sim. Vocês parecem que vocês são bem legal. E eu, sabe... Meu amigo me diz que eu vou morrer. Mas ele está em um AD ou algo. E vocês parecem bem legal. Então, você não vai morrer. Unless... Unless... You say... I... Love... Brazilians. I love Brazilians. And I want to do F6 on them. Repeat. I want to do F6 on them. Ok, so start on me. F6. F6? F6? F7? 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 Ok, obrigado, Crossman. Agora você vai para... Agora você vai para o Laves. Laves. E ele... F6 no Laves. Crossman. Oh, sim, baby. Oh, sim. Oh, sim. Herculano! Agora é Herculano. Oh, oh... Wait, Crossman. Espera, espera. Herculano é virgum. Ele é apenas 18 anos. Ele nunca teve contato intimamente com... Você sabe o que eu digo. Então, seja gentil com ele. Seja gentil e F6, ok? Seja gentil, por favor. Você tem um bom F6, mano. Você tem uma boa rebolação. Você tem uma boa rebolação. Então, você quer ser... Ok, eu vou te dar isso. Eu vou te dar isso. Pegue isso no chão. Agora você vai ser doido. Você vai ser louco. Essa é a... Não, a medicina. Você vai para a rave e você vai ser alto. Ele vai ser alto. E agora você vai ser oficialmente um gay green. Muito obrigado por isso. Oh, pera, pera, pera. Herculano me disse que ele está em amor com você. Herculano está em amor com você. Sim. Então, ele só quer ser... Você sabe... O seu amigo. Ele quer ser... Ah, você quer ser o meu. Ok, eu vou ser a sua esposa. Ok, então... Fica-se junto com o Herculano. Fica-se junto com o Herculano. Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos lá, mano. Crossman. Não, vamos lá. Herculano está esperando por você. Sim. Sim. O que foi? Sim. O que? Vá, Herculano! Crossman! Sim, você é uma esposa, garota. Você é uma esposa agora. Oh, meu Deus. Oh, trio. Oh, trio. Crossman. Onde você está, mano? Isso é tão engraçado. Onde eu sou? Sim. Eu sou da USA. Você é da USA? Eu não acredito em você. Sim, senhor. Eu sou da North Carolina. USA. Eu não acredito em que você é da USA, mano. Você tem um acento. Você não parece que você é da USA. O que eu sinto, então? Eu posso ser... Como, sabe... Eu vou ser britânico se você quiser... Não. Você soa como um indiano ou algo assim. Não, eu sou 100% branco. Eu posso... Eu posso ser um país se você quiser eu ser um país. Você é 100% branco? Você está seguro? Sim, senhor. Eu estou seguro. Então, peça as roupas. Peça as roupas agora. Ok. Uh... Leves, me dá esse chapéu aí. Me dá esse chapéu aí. Rapidinho. Eu... Eu tento tirar eles. Sim, eles são minhas pantas. Mas meu chute não vai sair. Desculpe. Desculpe as roupas, mano. Eu sou o copo. Eu sou o copo. Desculpe as roupas. Eu estou procurando drogas. Eu acho que você tem drogas em você, mano. Eu acho que você tem medicina em você. Eu não posso tirar minha chute. Eu, tipo, cortei e tudo. Isso não me deixe... Ei, cara. Oh, tem um bicho voando aqui. Caralho. O que? Ei, cara. Desculpe as drogas. Você tem drogas em você. Alguém me disse. Desculpe as drogas. Desculpe as drogas. Desculpe as drogas. Eu tenho drogas. Ok. E eu desculpe as borras. Não se preocupe. Tem um zumbi que vem. Tem um zumbi que vem atrás de vocês. Não tentes escapar, cara. Desculpe as drogas. Tem um bicho voando aqui, porra. Desculpe as drogas, cara. Não entendi a droga. Tem que preparar eles. Tinha de jog Haricura... fuá, fai, um hit spear. F***. 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 Eu estou 100%... Crossman! Sim, Crossman! Desculpe por isso, mano! Você está em arresto agora! Você está em arresto! E eu vou levar você para o cajão! Oh, sim! Não! Sim! Láos! Livres! Take Crossman! Ok, ok, então... Oh, Gringay! Você está tentando seducir a mim, Gringay? Você está tentando seducir a mim? Você está tentando seducir a mim? Ah, não! Sim, você está tentando seducir a mim, mano! Oh, meu Deus! Você está tentando seducir a mim! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! F6 para mim, mano! F6 para o cop, mano! Oh! Fetiche! Oh, sim! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Crossman! Eu não sabia que indianos como você são tão gringay! Sim, eu posso ser asiano se você realmente quiser! Ok, então... Eu posso! Ok, ok! Faça isso! Faça isso! Como você está hoje? Eu não sou asiano! Eu não sou asiano! E você tem as armas que me apontam! Ele tem o flashlight, mano! Você sabe? Vocês estão realmente me assustando! Você está assustado? Eu estou muito assustado! Você deve estar assustado! Porque você está tentando nos matar! Eu não tenho armas ou nada! Você está tentando... Sim, eu posso... Eu posso apontar uma flare! Hold on! Oh, você quer apontar uma flare? Para o que? Você quer apontar uma flare? Não! Não! Oh! Você está chamando para os amigos! Você está chamando para os amigos! Sim, ele está chamando para os amigos! Eu não tenho nada! Crossman! Wtf, mano! Wtf, mano! Under arrest! Under arrest! On your knees! Yes! On your knees! What the fuck are you doing, mano? What the fuck do you think you're doing, mano? Live! Circulando! Presta atenção na área, hein! Watch the round! Oh! Crossman! On your knees, bitch! On your knees! On air knees! You are under arrest, man. So say sorry. I'm bleeding, I need to heal! Say sorry, man. Say sorry! Sorry, 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 sorry. Ok, man. Ok, man. What's your final words... uh... I love you guys. I wouldn't wanna F6 anybody else, but you, so, uh... You guys are gonna kill one white guy. E, sabe, vocês brasileiros são muito, muito sexistas. Você gosta de brasileiros? Eu vou... Desculpa, meu amigo. Foi bom ter alguns f6s de você, mas agora você vai ver cheeses. Sim, irmão. Vocês são incríveis. Eu não sou realmente asi, então, vocês não devem dizer que são asias imediatamente. Vocês são incríveis, então. Tenham divertido no jogo. Obrigado, Crossman. Você está no vídeo. Você quer o câmera? Eu acho que você é o andarilho mesmo. Quem é o andarilho? Eu não conheço. Ele fala inglês, mano. Não, mas eu aprendi inglês também. Ele fala inglês, mano. Sacrificamos um gringo. O Airplane não está ouvindo nós falar. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Por favor, não deixe seu curtir. Não deixe de compartilhar com seus amigos. Se inscrever no canal para continuar acompanhando a série de H1 e outros jogos. Vem por aí. Muito obrigado e um forte abraço. Falou que não gosta de BR e falou que não é gay, cara. Como assim não é gay? Gringo safado. Merece a morte. Porra, mano. Tu fala igualzinho o andarilho, mano. Ô, louco. Tu conhece o andarilho? Sim. Quem é o andarilho? Quem é o andarilho? Quem é o andarilho? Quem é o andarilho? Eu falo igualzinho ele, mano. O andarilho está afilado na China. Mas por que tu acha que minha voz é igual ao do andarilho, cara? Eu nem sei quem é esse, cara. Tu é o dublador dele, né, mano? Mas não é igualzinho. Mas está BR, cara. Eu sou melhor do que o andarilho, cara. Eu tenho certeza que eu sou melhor do que o andarilho. Eu sou o andarilho, cara. Tá louco, velho. Não, ele não é não, mano. Ele é copiador, mano. Os caras ficam sonhando. Não, cara. Por favor, cara. Por favor. Não é o andarilho não, moleque. Eu não sei quem é o andarilho, cara. Eu não sei quem é o andarilho. Puta que pariu. Eu não sei quem é o andarilho, mas eu sou o andarilho. Eu parei meu F6 nele, se eu fosse vocês.